bom dia bom dia bom dia galerinha do youtube aí galerinha mais uma leira de muda de alface plantada olha só que maravilha eu tenho essa aqui também que já 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 tá dando pra colher já já vai deixando aí o seu like se inscrever no canal aqueles que ainda não se inscreveu se inscreve aí no canal aí belezinha vamos botar esse canal para crescer aí galera aqui tem mais outra leira aqui olha que maravilha já já ela chega no ponto aí a gente tá colhendo elas né é muito muito gratificante né o trabalho aqui na roça a plantação aqui é bacana eu tô com essa variedade de cebola aqui que fazem uma leira gigante só delas muito boa essa variedade de cebola ela é grossa ela não não dá muito isso aqui as outras ela dá muito ponta seca essa aqui não ela é bem legal ela aí vou mudar elas aqui eu vou colocar eu vou mudar elas para aqui ó aqui ó as leiras gigantes vou mudar elas para aqui eu já comecei com essa outra variedade aqui já comecei por essa aqui até que já comecei até arrancar também e aqui galera olha uma coisa linda aqui ó que maravilha vou aplicar aqui é adubação de cobertura olha só que maravilha que maravilha galera é isso aí galerinha olha só que coisa linda aí aí vou fazer mais outra leira aqui deste lado de cá essa daqui ainda não começou nascer ainda aqui já tem coentro aqui mas ainda não começou nascer é isso aí galerinha deixe seu like se inscreva no canal para mais vídeo ative o sininho que Deus continue te abençoando um ótimo dia Obrigado.